Fala amante da tecnologia, amante aí do bom jogo, nós estamos aqui agora com Ancestors The Humankind Odyssey pra gente fazer a live, e se você tá assistindo essa live ao vivo né, no Facebook, no Twitch ou no Youtube você vai poder assistir essa live novamente no Youtube, e se você tá assistindo agora no Youtube essa publicação que eu fiz, se você quiser assistir a live, fique atento que eu vou publicar no Instagram e também no Facebook, e aqui no Youtube, quando for ter live, beleza? Então nós vamos jogar esse jogo do macaco, de onde exatamente a gente parou vocês viram aqui que a gente já fez, nós já reunimos algumas coisas aqui pra gente usar mas eu vim jogando esse jogo por um bom tempo galera e necessariamente você não precisa tá fazendo essa junção aqui sempre ó pegando pedra, pegando comida, deixando tudo aqui é lógico que você pode fazer isso se você quiser aproveitar um pouco mais o jogo mas só que se você for fazendo isso, você vai perder muito, mas muito tempo e agora acabei de lembrar uma coisa que eu tenho que colocar pra gravar aqui mas na verdade, é melhor eu colocar pra gravar, porque aí eu paro toda vez que der uns 40 minutos aí pra eu encerrar o vídeo que eu acho que 40 minutos vai ser excelente aqui pra gente então eu já coloquei pra rodar aqui beleza vamos lá o que eu tava falando galera, é que você não precisa ficar juntando os equipamentos como que eu fiz aqui, você vai passando as coisas aqui, juntando neurônio e toda vez que você tiver 6 filhotes, você já pode evoluir só que, vou falar aqui pra vocês ó, vocês vêm aqui na cama, vocês vão deitar aperto o Y aqui pra ir pra evolução e aqui você precisa ter 6 luzinhas ligadas olha só, a gente já tem 6 luzinhas então a gente não precisa ficar aí esperando mais tempo então a gente já pode fazer os reforços aqui ó é, a gente sai aqui um pouco, ó, pera aí a gente já pode fazer os reforços aqui assim que completar todos os reforços a gente pode alterar a geração, entendeu? o que que é ideal? você juntar 6 filhotes de macaco e esses 6 filhotes de macaco alguns deles vai ter aí mutação genética então, vindo aqui em evolução você pode ver que eu tenho uma mutação genética aqui do bebê duas mutações genéticas de bebê e mais duas aqui então eu tenho 4 mutações genéticas de bebê provavelmente, isso daqui já tá num adulto então o ideal é você ter mutação genética até aí no idoso então se você tiver 2 idosos aí 2 macacos idosos com mutação genética aí você vem aqui em evolução e dá o salto evolutivo eu não vou fazer esse salto evolutivo agora porque pelo visto eu tenho apenas 2 adultos com mutação genética e 2 filhotes com mutação genética eu sei que se pra você que tá vendo isso aqui agora e não jogou o The Ancestors pode parecer complicado mas com o tempo que você for vendo as lives aqui você vai entender direitinho o que que eu tô falando e vai ver que faz sentido então, o que que a gente vai fazer? a gente já vai dar um salto aqui não um salto evolutivo a gente vai evoluir aqui e pular a geração então, pra vocês terem uma noção vou dar aqui alterar a geração e se eu segurar o Celética aqui no meu controle do Xbox eu pulo aquele aquela corticine e já venho aqui direto para a parte e lembrando que toda vez que você pular a era os idosos vão morrer e os adultos vão virar idosos e as crianças vão virar adultos e aí você vai precisar fazer mais 6 crianças que é fazendo os casais lá e fazendo os bebezinhos e se vocês perceberem toda vez que a gente pula de geração os equipamentos tudo que a gente recolheu vai tá aqui ainda tudo que a gente fez então você pode ficar tranquilo e quando você der um salto evolutivo na era quando você vem aqui em deitar aperta evolução e você vem aqui em evolução e dá o salto evolutivo toda vez que você faz isso você vai mudar de assentamento você vai pra outra área e fazendo isso todos os seus equipamentos as pedras tudo que você reuniu vai ficar nesse equipamento nesse assentamento antigo então você vai poder voltar lá no assentamento e pegar os equipamentos caso você queira mas eu não recomendo fazer isso porque você vai ficar perdendo muito tempo então o que a gente tem que fazer agora depois que a gente evoluiu a era a gente tem que achar aqui um macaco macho e um macaco fêmea adultos pra gente poder fazer aí filhotes lembrando que esses adultos eles não podem ser parentes como você pode ver que a Ager ela é parente então se eu tentar fazer filhote nela não vai funcionar se eu tentar me relacionar com ela também não vai funcionar porque ela é parente eu tenho que fazer isso com um macaco que não é parente então vou procurar aqui uma macaca que não é parente vamos ver aqui vamos analisar uma fêmea que não é parente vamos limpar aí toda vez que eu escuto o tique eu solto o botão o B e aí vai aumentando o relacionamento assim que o relacionamento fica formado eu vou pra cama chamo o par e aí a gente faz os filhotes aí é o casal formado a gente vem aqui na cama deita eu chamo o par e a gente vai e segura o B pra casar lá então a gente teve a nova gravidez vamos dar a luz aí a gente segura o Serete pra apurar essa cutscene vamos casar lá de novo a lá bebê com mutação genética espontânea isso aí é bom porque talvez aí na hora que a gente evoluir aqui agora vai dar pra aproveitar essa mutação genética então já fizemos dois bebês aqui com esse casal vamos pegar os bebês aqui nas costas os macacos aqui nas costas e agora vamos procurar outro macho e fêmea pra gente aí fazer o acasalamento é os macacos eles ficam bem meio que escondidos então o que que eu faço eu seguro o B chamo todo mundo pra perto de mim e aí eles vão ficar em volta de mim aí eu vou e procuro igual eu tô aqui com a G que é fêmea aí eu procuro um macaco macho aqui esse aqui já tá casado então o que que eu faço aperto o B pra ele esperar aqui e essa aqui é uma fêmea vou apertar a B pra esperar aqui esse aqui é ancião apertar a B nele também e esse aqui é um macho que a gente pode limpar e fazer um casal galera se você tá vendo essa live ou se você tá vendo esse vídeo depois que eu postei eu vou fazer uma live com a minha esposa jogando The Ancestors ela nunca jogou esse jogo ela mal mal sabe como funciona esse jogo então vai ser muito legal a experiência de ver ela jogando isso aqui então vamos lá vamos dar a luz beleza já fizemos dois bebês e já nasceu outro com mutação genética porém eu acho que esses bebês a gente não vai aproveitar a mutação genética dele porque quando a gente evolui dá um salto evolutivo os bebês eles vão perder a mutação a mutação só fica se eles forem adultos ou se eles forem idosos anciões né então vamos procurar aqui outro macaco macaco que não tá casado deixa eu chamar todos os macacos aqui beleza isso aqui é um adulto fêmea vamos trocar vamos mandar esse aqui parar de seguir pra gente achar o macaco certo isso vamos ver fêmea esperar aqui macho casado esse aqui é ancião ancião macho macho fêmea macho vamos fazer aqui opa não consegui vamos de novo vai mas não tá dando nada vem pra cá mandar esse parar de seguir aqui mandar esse parar de seguir também mandar esse parar de seguir peraí é isso não é ah é parente não tem ruim o cu é parente a gente tem que achar um ancião então ancião fêmea beleza aqui dá que era da farmada agora vamos fazer um macaquinho chamar o par vai lá ver um ancião ancião tá com a pompa toda é velho é velho mas ele aguenta fazer fiote ainda olha lá nova gravidez não dá a luz pular corticine casar lá novamente eu consigo fazer dois neném por macaca então a macaca já fez os dois neném aqui vão carregar aqui nas costas e agora eu já tenho seis macacos como vocês podem ver lá embaixo aqui ó aqui embaixo tem um círculo e eu consigo ver duas bolinhas laranjas com um macaco laranja duas bolinhas laranjas com um macaco branco e duas bolinhas laranjas conectadas no meu círculo no meio então quer dizer que eu estou com seis macacos feitos e agora a gente tem que fazer o que a gente tem que melhorar os neurônios conseguir mais neurônios como que a gente faz isso a gente faz isso andando em pé na água olha lá o neurônio aumentando então se eu ficar andando aqui na água eu consigo melhorar o neurônio vocês podem ver o neurônio aumentando como que eu consigo melhorar o neurônio também fazendo coisas eu posso pegar esse galho aqui trocar de mão segurar aqui com a mão e alterar quando eu altero eu ganho o neurônio e aí eu posso fazer uma lança melhor com ele quer ver vamos pegar aqui uma pedra de corte cadê pedra de corte aqui achei pego essa pedra de corte aqui e altero pra fazer uma lança beleza fiz uma lança vou deixar aqui e o neurônio aumentou tá vendo e aí o que eu posso fazer também pra melhorar eu posso vir aqui deitar e olhar a evolução cadê deitar olhar a evolução e aqui na evolução eu vou ver o que eu posso melhorar eu tenho aqui esses negócios de sentidos que é precisão quimioceptor façam aqui o alcance de detecção de origem de odor seja aumentado essas coisas de odor aqui de audição esses sentidos eu não mexo muito por enquanto eu gosto de mexer mais aqui nessa área da motricidade que é onde eu vou aprender a ser bípede aprender a andar em pé e eu mexo mais nessa área aqui que é onde eu aprendo a atacar e a me defender dos animais e eu mexo muito nessa área aqui também que é de comunicação porque quando você começar a sair com seus animais com os macacos todos para poder explorar uma área nova para pegar um meteoro alguma coisa que vocês vão ver que é muito legal também aí eu tenho que fazer com que os macacos possam se defender sozinho dos animais porque se eu sair com eles aqui e algum animal atacar eles vão morrer eles vão ficar sangrando eles vão quebrar a perna e eu vou ter que cuidar de cada um para que eles não morram então é melhor eu melhorar aqui a comunicação e fazer com que eles aprendam a se defender sozinhos para assim depois eu conseguir sair com eles com mais tranquilidade então vamos ver aqui ah é e lembrando que caso você não tenha nenhuma bolinha dessa aqui branca para poder evoluir o seu neurônio você pode vir nessas bolinhas pretas e ver aqui o que está escrito olha desenvolvimento das habilidades motoras geram potencial de crescimento para a habilidade de construção requer mais treino então se eu ficar construindo 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 aí essa habilidade aqui de neurônio de crescimento aqui ó de construção vai ficar disponível para eu poder usar o meu neurônio aqui que é essa bola branca então quanto mais bola branca eu tiver aqui dentro mais inteligência eu vou ter mais neurônios eu vou conseguir crescer é um jogo bem complicado mas é um jogo muito legal depois que você pega para jogar você vicia se deixar você fica aí até umas 4 horas da manhã de bobeira só jogando esse jogo olha manusei quando conectado façam que seja possível largar um objeto a se mover isso aqui é muito interessante vamos evoluir isso aqui porque quando você está andando aí você quer pegar por exemplo um galho e você está com uma pedra na mão jogar um galho andando é mais mais fácil do que você deixar parar para soltar o galho depois é algo legal e aqui a gente tem aqui também controle de pegada quando conectado façam que as chances de largar um objeto após uma esquiva diminui isso é legal porque quando alguém te atacar um animal te atacar e você se esquivar a chance de você perder aquilo que está na sua mão é melhor porque por exemplo você está levando uma arma aí um tigre te ataca você esquiva dele e perde a arma aí é ruim porque você não vai conseguir atacar ele na próxima vez e aqui nós temos o que? quando conectado faça com que os membros do clã tenham a habilidade de se defender durante o ataque contando que tem uma arma eficaz na mão isso daqui é o que a gente vai evoluir vamos ver se a gente vai ter energia suficiente não teve não teve então a gente vai evoluir isso aqui para a gente poder sair com os macacos aí para poder matar os outros bichos né e vamos ver aqui tá beleza e como vocês podem ver a gente tem uma duas três e quatro luzinhas amarelas que é mutação genética essas mutações genéticas vão ficar disponíveis quando eu fizer o salto evolutivo o que acontece eu já posso fazer esse salto evolutivo agora mas eu tenho essas outras duas bolinhas aqui ó que é uma de sentidos e é uma de habilidades destreza mutação genética montando será definida quando chegar a idade adulta eu não sei se esse aqui é um idoso é a ger e o dute vamos ver se a ger e o dute são idosos esse é iate peraí é o t a gaki encontrar a ger e o dute peguei um trem sem querer o nu então parece que não é os anciões que estão com aquela da motricidade que eu gosto então eu vou fazer a evolução aqui pra poder pegar mais mutação genética e aí eu vou dar o salto evolutivo já aqui nesse vídeo com vocês então pra gente poder dar esse salto evolutivo o que é que eu vou fazer vou fazer construção pra melhorar ali a construção deixa eu ver aqui a gente já conseguiu dois a gente vai precisar de mais quatro eu posso melhorar a construção e deixa eu ver se eu consigo carregar de duas mãos consigo a gente pode melhorar esse carregar de duas mãos também né como a gente melhora de carregar em duas mãos é simples vou pegar aqui essa quantidade de galho tá vendo aqui no chão quer ver ó opa aí ó e tá lá embaixo carregar se eu seguro o lb ele carrega e aí ó ele vai perdendo energia e se eu carregar dentro da água opa aí derrubou quer ver tá aqui carregar se eu carregar dentro da água ele vai me dar tanto neurônio pra carregar com duas mãos quanto pra andar em pé na água e aumentar a velocidade também então é legal a gente ficar só andando pra lá e pra cá até ele cansar tá vendo lá embaixo tá cansando daqui a pouco vai até morrer de só ficar carregando esse trem aqui ó lá neurônio de motricidade ó lá neurônio amadurecido vou dar uma corridinha aqui até que ele amarelo cair ó tá ficando sonso já aumentar o neurônio aí o macaco tá ficando sonso já ó o tanto de bolinho de neurônio que eu cresci só fazendo isso beleza vamos soltar e vamos descansar um pouco ó lá voltou verde em todo e aí a gente pode deitar aqui em evolução e vai ter liberado ó lá liberou mais duas luzinhas branca pra gente poder evoluir esse aqui façam que andar em águas rádio seja um pouco mais rápido ah não eu quero esse aqui primeiro né vamos melhorar esse aqui primeiro e esse aqui é o que o estado de movimento é carregar um item com as duas mãos aumente vamos aumentar esse aqui também vamos ver se vai ter energia suficiente aí ó teve e depois vamos aumentar mais esses aqui deixa eu ver quantos já foram já foram quatro a gente precisa de mais dois então o que que a gente pode fazer deixa eu ver se esses macacos eles já conseguem imitar o que eu faço deixa eu ver não eles não conseguem imitar o que eu faço ainda não mas ele já consegue se defender então isso é uma boa coisa o que eu vou fazer agora vamos mexer em construção então posso olhar aqui vou pegar não quero deitar quero pegar figo fazer uma cama adicionar pilha cadê adicionar pilha não quero deitar difícil pegar esse fingo ali não posso fazer uma cama aqui já que está mais perto adicionar pilha para ver agora vamos cadê vai ah coloquei no lugar errado difícil para ver aqui o que eu peguei agora errada eita isso é a construção boa olha lá e eu vou construir lá onde eu levei aqui está na pilha essa é a construção beleza o que eu vou fazer agora vamos passear passear passeando a gente vai evoluir mais rápido passear um pouco a área subir aqui para a gente investigar um pouco a área vamos levantar tem muita coisa para investigar aqui a neurona amadurecida inteligência agora terminando de fazer aqui com inteligência peraí que o marcar cansou aí agora vamos fazer com o cheiro aí ó o cheiro já melhorou ali ó o cheiro eu vou no que está branco porque o que está branco é o que ele não reconheceu ainda e agora vamos audição vamos ver se tem alguma coisa para esfrutar aqui não tem nada então vamos a algum lugar para a gente investigar que é aqui perto vamos nessa interrogação aqui ó aí ó vamos lá naquela interrogação quando a gente anda sem ser ó vamos comer um negocinho desse aqui quando a gente anda sem ser nas árvores a chance de um animal atacar a gente é enorme beleza vamos pegar esse aqui aí o aeronave amadurecido vamos levantar vamos ver se tem alguma coisa para não escutar aqui nada para escutar olha lá tem um javali ali embaixo vamos matar o javali vamos matar o javali cadê o javali ó tá cheio de bicho aqui ó uma cobra um javali vou tentar intimidar a cobra ah lá fizemos a cobra ir para a direção do javali ó o javali matou a cobra então a gente olha aqui vê ó o javali tá vivo lá ó lá e a cobra tá morta ali vamos aqui inspecionar a cobra e a gente pode comer a carne ah não vamos inspecionar primeiro né e agora a gente já pode comer a carne da cobra só que talvez a gente vai passar um mal porque a gente não é acostumado a comer carne a gente é acostumado a comer só mato hum deu ruim aí ó falei aí a gente pode pegar aqui eu quero matar aquele javali que tá ali vamos lá matar que ele já vai ali pra matar ele a gente vai na direção dele cadê ó ele aí segura o ar solta o ar e ele não morreu é vamos ter que pegar mais um galho aqui pra matar ele pegar aqui a pedra vamos fazer aqui cadê ele tá ali vamos lá e deu uma pedrada nele bateu com a pedra bateu com galho ah ele ali vamos lá cadê perdi o javali hein ah ele lá vamos memorizar ele pra gente achar ele aí ó agora ele morre não morreu cadê será que a gente consegue matar ele na pedrada a gente tem que achar mais galho pra matar ele oxe ah lá vamos pegar aquele galho essa árvore aqui aí ó soltar essa pedra aqui trocar aqui de mão beleza pega a pedra beleza vamos achar agora o javali cadê o javali vai ele lá acho que é ele mesmo tá mancando ó tem outro bicho ali ó ó cobra lá vamos lá no javali ficar de mão pra não errar de novo é ele mesmo todo machucado agora vai agora a gente matou matamos o porco selvagem matamos o porco selvagem vamos ver aqui cortar a carne já tá com a pedra de corte neurônio crescendo beleza beleza agora a gente pode pegar inspecionar colocar meu um falhinho de pescoço aqui beleza agora a gente já pode comer a carne do bicho sem infecção ali intestinal não precisa se preocupar porque é pra acostumar com a comida quanto mais infecção intestinal você der mais acostumado com a comida você vai ficando beleza a gente tá com a pedra na mão agora a gente já pode voltar lá pra nossa base porque nosso assentamento que a gente vai fazer evolução da da geração e vai fazer o salto evolutivo também então vamos levar lá subir aqui beleza a gente andando aqui a gente já chega lá direto na nossa casa olha lá olha essa árvore aqui pular nesse galho bora vamos pular de galho em galho aqui beleza já estamos em casa praticamente pronto chegamos deixar essa pedra aqui e vamos evoluir olha o tanto de coisa que nós crescemos aqui ó nós temos aqui que façam que a velocidade da preparação de um ataque contra o animal hostil seja aumentada temos aqui é façam que seja possível pedir aos menos o Kankimi tem um gesto de pegar alguém e trocar de mão com ele isso aqui é muito bom a gente vai aprimorar isso aqui oh isso aqui é longo oh isso aqui é muito bom vamos ver aqui o que mais façam que a identificação tomate de todos os recursos mesmo na natureza sejam possíveis isso é bom também façam que a velocidade de análise ambiental seja maior muito bom façam que o alcance de identificação tomate ou dores não ameaçadores de uma mesma espécie seja aumentado então a gente já tem 5 a gente precisa só de mais um vamos fazer esse daqui oh esse aqui é bom pode ser velocidade de análise ambiental seja maior a gente precisa fazer só esse e aí a gente já vai mudar de era e aí a gente vai pular geração acho que eu falei errado né a gente vai mudar de geração e pular de era mas deu pra entender vamos lá esse 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 mais 3 pronto agora a gente vai alterar a geração os anciões que tinham mutação genética eles vão morrer então a gente vai perder duas mutações genéticas dos anciões mas a gente vai ganhar duas mutações genéticas dos bebês vamos aqui ver então a gente tem uma duas três quatro mutações genéticas isso mesmo a gente tem uma aqui é tolerância maior estresse medo responder a diversidade teremos uma aqui que é poderão se lembrar da posição de um item ou um ser vivo aumenta a velocidade do movimento e aqui coordenação olho e mão quando estiverem sob ataque beleza e agora a gente pode dar o nosso primeiro salto evolutivo vamos lá ver as coisas que a gente passou e quanto tempo a gente vai dar salto evolutivo será que a gente vai evoluir mais rápido do que nossos antepassados simulou nutrientes vegetais nutrientes de trupas aí sete mil e quinhentos anos a frente do tempo então isso foi uma boa coisa que a gente fez isso aqui não foi a frente do tempo foi o tempo normal tô conseguindo bastante coisa a frente do tempo olha a quantidade de tempo que a gente tá saltando 10 mil e quinhentos anos a frente do tempo 10 mil e quinhentos anos a frente do tempo 10 mil e quinhentos anos a frente do tempo é muita coisa a gente tá evoluindo a gente tá acabando a gente tá acabando acho que a gente tá acabando acho que eu não coloquei o título no tweet aproveitar enquanto aqui não não acabou então vamos ver a gente teve 25 feitos adicionados tivemos tivemos nenhuma realização bem sucedida tivemos 733 mil anos a frente da ciência 120 mil anos a frente do tempo e realização nenhum ano adicional diferencial 120 mil anos evoluindo mais rápido que a ciência tivemos salto evolutivo de 853 mil 818 anos tivemos uma morte que foi aquela primeira morte do macaco no início do jogo e aí tivemos 18 nascimentos então 918 mil anos 818 anos a frente a mais então a gente quase evoluiu um bilhão um milhão de anos quase foi um milhão de anos que a gente evoluiu e agora a gente se tornou uma espécie mais evoluída a gente se tornamos agora o Sahelantropos Chantensis não sei como falar isso mas é isso aí que a gente se tornou vamos voltar para o jogo então beleza como vocês podem ver a gente está em uma localização diferente agora vamos ali porque aí a gente dá para verificar aqui a localização que a gente está cadê tem uma interrogação aqui ah lá tem uma ali naquela árvore vamos lembrar lá para a gente ir estamos no oásis da paineira solitária então beleza galera essa primeira parte do vídeo eu vou encerrar aqui e aí a gente vai continuar a live com mais um vídeo e esse vídeo que você acabou de assistir aqui no youtube se você quiser assistir ele ao vivo fica ligado aí no instagram e aqui no youtube que eu vou estar fazendo essas lives praticamente aí 8 horas da noite quase todo dia então fica ligado quando tiver live eu vou avisar no instagram vou avisar no twitch vou avisar no facebook fica de olho que aí você pode participar com a gente aqui ao vivo da live então vou encerrar essa gravação e aí a gente continua no próximo vídeo então é isso não se esqueça de nos seguir nas redes sociais até o próximo vídeo abraços e aí tchau 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 tchau